Milhares de ativistas do Burundi participaram do funeral do líder de um partido de oposição, assassinado no último sábado. Zed Feruzzi foi morto junto com o guarda-costas por desconhecidos em Bujumbura, capital do país. Feruzzi foi vítima de vários disparos, um deles na cabeça. Os manifestantes prometeram intensificar o movimento contra um terceiro mandato consecutivo do presidente Pierre Uncurunziza, mas nesta segunda-feira, os protestos terminaram em violência em Muiange, a 60 quilômetros da capital. Mais de 100 manifestantes bloquearam a estrada de acesso à cidade. A polícia abriu fogo e matou uma pessoa e deixou duas feridas. Uncurunziza adiou as eleições parlamentares de 13 de maio para 5 de junho, após semanas de protestos e de uma tentativa frustrada de golpe de Estado.